A gente sabe que existe a mãe permissiva, aquela que nunca diz não para o filho, que o filho pode fazer o que quer, comer o que quer, a hora que quer, acordar a hora que quer, tomar banho se quer, se não quer não toma, se quer estudar, estuda, se não quer não estuda. E essa mãe, ela na verdade, ela transfere toda a responsabilidade para a criança ou para o filho dela, sendo que não seria a responsabilidade dele, mas sim da mãe e do pai. Ou então tem a mãe autoritária, aquela mãe que é muito ignorante, aquela mãe que nunca tem paciência com a criança, que grita, que bate sem motivo, aquela mãe que não faz com que a criança se sinta amada. Isso não é bom. Então, a gente tem que buscar primeiro ser obediente a Deus, os pais, e assim os filhos vão enxergar em nós a verdadeira autoridade, eles serão obedientes. E essa mãe, ela vai ter a perfeita medida para educar o seu filho. Ela não vai ser permissiva, ela não vai ser autoritária. Ela vai exercer o seu direito de hierarquia e vai trazer a segurança que o filho precisa para se desenvolver. E para ter uma rotina adequada que vá trazer o desenvolvimento pleno para essa criança, que é o melhor caminho. E aí E aí